Olá, gente! Me chamo Vitória Mello e sou licencianda em Matemática pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente, eu sou bolsista no Programa de Residência Pedagógica da Ufiba, que é orientado pela professora Rita de Cássia e pelo professor Joseph Arten. Eu atuo no colégio Alípio Franca sobre a supervisão do preceptor Tiago Reis. E hoje, eu vim aqui compartilhar um pouco da minha experiência como residente. No Alípio, eu trabalho com a turma de primeiro ano do Novo Ensino Médio Técnico de Administração. E eu divido a regência dessa turma com umas duas colegas residentes, Thais e Lara, e Enzo Fahir, onde fazemos o rodízio de professores para ministrar os assuntos. Por exemplo, nesse último módulo, eu fiquei responsável por trabalhar funções de segundo grau, enquanto Thais e Enzo ficaram no apoio e com as aulas de exercício. A experiência que eu vou compartilhar hoje com vocês é sobre o período que eu ministrei essas aulas de função de segundo grau. Nas aulas, nós sempre tentávamos trazer o conteúdo abordado para a realidade do indivíduo, com o intuito de haver uma assimilação melhor para os alunos, além da sala de aula se tornar mais didática e mais interessante. Nós costumamos trabalhar com softwares educativos como o FETColorado, que é um simulador com conteúdos matemáticos, físicos, etc. Trabalhamos também com o GeoGebra, que é um software que plota gráficos, e levamos também modelos concretos para serem utilizados em sala, e mostrávamos assim na câmera e os alunos interagindo com a gente. Mesmo com toda essa abordagem didática e complicação de metodologias distintas, foi perceptível que devido a essa pandemia e ao cansaço mental que ela proporcionou em todo o mundo, pouquíssimos estudantes tinham assiduidade com as atividades e os assuntos passados para casa, tendo dessa forma um contato com a disciplina apenas duas vezes durante a semana, que era quando ocorreram essas aulas de matemática, com duração de 40 minutos cada. Foi aí que eu tive a ideia. Como os alunos se dispõem mais a fazer atividades propostas quando são pontuadas, eu resolvi após cada aula passar uma atividade referente ao conteúdo abordado naquele dia, com o prazo de entrega de uma semana. Essas atividades iriam compor parte da nota do primeiro módulo. Dessa forma, eles estariam em contato, de frequente assim, com o assunto por mais dias, pois para realizar a atividade, era necessário compreender o assunto que fora dado em sala. A atividade, apesar da entrega ser individual, foi liberado e inclusive sugerido aos alunos a discussão entre eles, pois discutiu o assunto com o colega ajudando a fixação do conteúdo, favorecendo a aprendizagem significativa. E essa foi uma estratégia de incentivo ao estudo, além do horário da aula. Essa estratégia funcionou. Após essas atividades, foi visível que a turma, em geral, a grande maioria dela, apresentou um avanço satisfatório esperado com o assunto função de segundo grau. E como percebemos que essas atividades semanais, de fato, funcionaram, iremos adotar essa estratégia também no módulo 2, sempre com o intuito de haver um estudo fora da sala e um melhor desenvolvimento pessoal em matemática, pois não adianta fazer uma aula na disciplina de matemática cheia de metodologias e intervenções pedagógicas se os alunos não tirarem um tempo para estudarem sozinhos e assimilarem de verdade o conteúdo. Porque muitas vezes estamos em sala de aula, achamos que entendemos tudo e depois, quando vamos sozinhos em uma atividade ou algo assim, fica confuso, não entendemos ou não sabemos fazer. Então, esse tempo de estudar sozinho é extremamente necessário, importante para todo estudante, principalmente de matemática. Ao todo, foram realizadas quatro atividades, cada uma valendo 10. E no final, foi feita a média aritmética entre elas para a obtenção final de uma nota parcial do módulo 1. A primeira atividade foi abordada a definição de função, identificação dos coeficientes e suas respectivas funções. Na segunda atividade, trabalhamos com esboço de gráfico através de análise dos coeficientes e conceituação da função e forma de encontrar o zero de funções incompletas. Na terceira atividade, foi citado o zero de função através de fórmula de Bhaskara, dando ênfase no esboço de gráfico com conceituação de eixo de simetria e introdução de vértice. E na quarta e última, foi trabalhado coordenadas do vértice, esboço de gráfico e revisão geral de tudo que foi trabalhado. E essa foi a experiência que vim compartilhar com vocês. Obrigada por assistirem até aqui e até a próxima!